Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Não ter sorte naquela manhã. Após várias tentativas infrutíferas, tinha quase desistido. Quando João Alves tentou novamente, ele jogou sua rede nas águas do rio e lentamente a puxou para cima. Havia pescado alguma coisa, mas não era peixe. Parecia uma espécie de madeira. Quando tirou da rede o pedaço de madeira, parecia fazer parte de uma estátua da Virgem Maria, infelizmente sem cabeça. Ao lançar novamente a rede, dessa vez, João Alves encontrou nas malhas outro pedaço de madeira, de forma arredondada, que parecia precisamente a cabeça da mesma estátua. Tentou a juntar os dois pedaços e percebeu que se encaixavam perfeitamente. Como que atraído por um impulso, João Alves lançou outra vez a rede nas águas, mas ela tinha ficado tão pesada que não conseguia tirá-la, por estar lotada de peixes. Então seus companheiros lançaram também as suas redes nas águas e a pesca daquele dia foi realmente abundante. No dia seguinte, os três pescadores juntaram os dois pedaços da estátua, limparam-nos dos detritos do rio e Felipe Pedroso a colocou na sua humilde casa. Em pouco tempo, a notícia da pesca milagrosa se difundiu pelas cidades vizinhas e todas as noites um grupo cada vez maior de simples pescadores começaram a ir prestar homenagem à Virgem Maria e rezar o terço. Eles deram-lhe o nome de Aparecida, que apareceu. Com o passar do tempo, a multidão tornou-se tão numerosa que a casa do pescador não a podia conter mais. Por isso foi construída o primeiro oratório e depois, em 1737, uma capela maior. Foram muitos os testemunhos de graças e milagres alcançados naquele pequeno santuário. Em 1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha, construída em 1888 e a estátua foi transferida. Em 1904, a imagem foi coroada a pedido do Papa Pio X. Em 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor, sagrada em 1909. Em 1930, o Papa Pio XI a elevou à Basílica declarando Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Em 1929, no encerramento do Congresso Mariano, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil sob a invocação de Aparecida. Em 31 de maio de 1931, a imagem Aparecida foi levada ao Rio de Janeiro para que, diante dela, Nossa Senhora Aparecida recebesse as homenagens oficiais de toda a nação, estando presente também o Presidente da República, Getúlio Vargas. Nossa Senhora Aparecida foi aclamada, então, por todos como Rainha e Padroeira do Brasil. Em 1958, a cidade de Aparecida foi elevada a arcebispado, sendo seu primeiro arcebispo o Cardeal Mota. Em 1967, Aparecida recebeu a rosa de ouro enviada pelo Papa Paulo VI. Em 1980, o altar da Basílica Nova, maior santuário mariano do mundo, foi consagrado pelo Papa João Paulo II, que lhe outorgou o título de Basílica Menor. Em 1983, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, declarou oficialmente a Basílica de Aparecida como Santuário Nacional. Hoje, o Santuário é um grande centro evangelizador, confiado ao zelo apostólico dos missionários redentoristas, desde 1894, responsáveis pela pastoral e pela administração, no atendimento aos romeiros e peregrinos, que chegam de todas as partes do país e do exterior. Três Papas visitaram o Santuário Nacional. João Paulo II, no ano de 1980, Papa Bento XVI, quando abriu a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, em maio de 2007, e Papa Francisco, em 2013, por ocasião das atividades da Jornada Mundial da Juventude, realizada neste ano, no Rio de Janeiro. A devoção à Virgem Imaculada Conceição Aparecida, com o passar dos anos, tornou-se cada vez maior, e muitas graças foram obtidas. A grande afluência de visitantes, explica o padre Valdivino Guimarães, missionário redentorista, Deve-se, sobretudo, ao acolhimento, às infraestruturas, ao apoio significativo dos meios de comunicação, incluindo a rádio e a TV Aparecida, a revista Aparecida. E, em especial, a grande devoção do povo brasileiro à Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria, nossa Mãe e Padroeira do Brasil, Tu que aparecestes nas redes dos pescadores sem a cabeça para simbolizar o martírio dos Teus filhos escravizados, Deus, libertai o povo brasileiro de toda a escravidão do pecado, das doenças e das mazelas morais. Sede Nossa Mãe Consoladora, portadora da esperança e sinal do Teu Filho Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.